O golpe é velho, mas muitas pessoas ainda caem no conto do Paco. Os criminosos agem na saída dos bancos e normalmente escolhem pessoas mais humildes ou idosas que se deixam levar pela possibilidade de dinheiro fácil. Normalmente a vítima vai lá sacar um FGTS, sacar sua aposentadoria, sacar seu salário. Os estrelonatários observam a vítima. Então um estrelonatário, o golpe clássico, ele derruba como se fosse um maço de dinheiro, mas normalmente é uma cédula só ou uma cédula falsa envolvida com um jornal para dar um volume. Daí aparece um segundo estrelonatário e a vítima. A vítima acaba encontrando esse maço de dinheiro, acredita que é uma grande quantia de dinheiro. E aparece um segundo estrelonatário que acaba interagindo com a vítima, falando que para dividir dinheiro, normalmente as pessoas de bem querem devolver o valor. Então no final das contas, eles acertam de devolver o dinheiro para a pessoa que distraídamente, que é um estrelonatário, derrubou esse valor, na promessa às vezes de conseguir alguma recompensa. A pena para o crime de estrelonato é de um a cinco anos se pega o zen flagrante. Por isso é preciso estar atento no momento em que sofrer uma tentativa de golpe. O pessoal tem que ficar atento, principalmente saída de banco. Essas situações normalmente acontecem quando a pessoa acabou de ir no banco, na agência bancária, sacar o valor, ela está de posse de determinado valor ou está de posse de pertences de alto valor. Então tomar cuidado com esse tipo de golpe. Encontrou um maço de dinheiro, um saco de dinheiro, não caia nessa. Isso aí é golpe. É extremamente raro alguém derrubar um maço de dinheiro na rua de verdade. Então tomar cuidado com esse tipo de situação. Bilhete premiado ainda faz vítima, não existe. Normalmente nunca uma pessoa vai ganhar na mega cena e vai querer trocar por algo de muito menor valor. Isso não existe. Então tomar cuidado com esse tipo de situação. ter cautela redobrada e se acontecer, acionar os órgãos de segurança ou eventualmente vir até a polícia civil e relatar a verdade dos fatos. Aqui a gente não está para julgar ninguém. Então tem que contar de forma objetiva o que realmente aconteceu porque isso facilita muito a identificação do autor e a apuração dos fatos. por algum entendido.